E pra fazer o marketing do Grande Reset. E o que é o Grande Reset, Daniel? Uma nova forma de ganhar dinheiro e vender produtos pela internet que servem pra pessoas que não tem nenhum real no bolso. Um real no bolso. Daniel Penny. É, parece que o seu Grande Reset foi pra resetar você mesmo. Mostrou que você é um grande mentiroso. As suas lives foram boas. Eu assisti todas elas. Você realmente ensinou como ganhar dinheiro na internet. Como ganhar dinheiro em lojas virtuais. Como criar lojas virtuais. Como usar os sites. Se mostrou. Só não mostrou detalhadamente. Só não mostrou qual plataforma usar conformemente. E a gente esperava que você mostrasse isso na última live. Você prometeu. Mas nessa última live, você ficou uma hora falando da sua vida. Uma hora falando do seu acidente. Do que você sofreu. Do que você merecia ter sofrido. Você até colocou palavras bíblicas. Você até falou que você viveu de novo. Que Deus te salvou. Será que foi isso mesmo? Deus te salvou, Daniel. É, te salvou. Te mostrou um caminho pra ganhar mais e mais dinheiro. Você realmente é honesto na sua plataforma. É honesto na sua forma de ensino. Mas a forma como você explicou e a forma como você divulgou esse grande reset. Isso foi uma forma totalmente maliciosa. Você pensou maliciosamente, detalhadamente. Porque você é um cara muito inteligente. E você botou um vídeo editado. E já falou da sua masterclass. Porque realmente, cara. Se as pessoas forem tentar aprender aquilo que você ensinou. Demorariam no mínimo uns 3 meses pra aplicar e começar a ganhar dinheiro. E na sua masterclass, vai ser tudo no automático. Você vai dar mentoria e mostrar realmente a forma automática. O mais fácil de ganhar dinheiro. Print on Demand. Que é uma forma de você ganhar dinheiro através da empresa. Sem gastar, sem investir em nenhum real. A empresa só ganha dinheiro se você vender o produto. Você vende o produto, você ganha 100% do valor. E a empresa também ganha. Isso existe lá nos Estados Unidos. Ele vai lançar aqui no Brasil junto com a empresa Capsu. E uma outra empresa aqui também. Mas você vai ter que pagar pra ter acesso a isso. E cara, ele falou que iria ser pra pessoas que querem começar do zero. E o valor, se fosse um valor simbólico. Até aceitaríamos. O valor de R$47, R$100, R$150. Mas o valor de R$2.497. Aí é demais. Daniel Penin. Dessa vez, você errou. E errou muito feio. Então você merece ser resetado. E realmente, tudo que você ensinou nas lives, dá pra aplicar. E dá pra pessoa ganhar dinheiro. Dá pra ela ganhar dinheiro no afiliado. Dá pra ganhar dinheiro com o seu produto. Dá pra utilizar aquelas ferramentas de enviar mensagem pelo WhatsApp automático. Dá. Mas você falou que teria uma forma ineficaz. Que ele iria apresentar sem cobrar nada. Você falou na live 2. No final da live 2. Sem gastar R$1. Você falou que seria pra pessoas que querem começar do zero. Assim como você começou do zero. Daniel Penin. Então, Daniel Penin. Dessa vez, você errou. E errou feio. Eu sou Alan Felipe. Eu faço vídeos de animes, filmes, séries aqui no canal. Mas dessa vez, eu quis fazer algo diferente. Pois esse é um canal que eu admiro muito. E ele errou. Tem que se retratar. Beleza? Se inscreve no canal. Sabe por quê? Porque não custa nada. Aqui não custa nada mesmo. Não custa nada. Nem um real. Até o próximo vídeo. E tchau.